A nossa Aninha Hickman, ela já entrou, como vocês sabem, na reta final de sua gravidez. E hoje, ela vai trazer dicas importantes sobre os exercícios físicos que ajudam na gestação, aquela gestação ser mais tranquila, além de dicas para eliminar o excesso de líquido no corpo, que é muito importante durante a gravidez. Confira! Muitas mulheres acham que não podem fazer exercício físico durante a gestação. E também tem aquelas que têm um pouquinho de preguiça, né? Mas, na verdade, podem e devem. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar com o nosso médico. Depois disso, a gente começa os exercícios. E quem me ajuda muito nisso aqui é a Gisele, que vai ensinar pra gente agora alguns exercícios que a gente pode fazer ao longo de toda a gestação, que são exercícios diferentes que a gente faz normalmente, né, Gisele? Bem, diferentes, adaptados para a gestante, que preservam todas as mudanças do corpo, né? Não é que muda muito. Por onde a gente começa? Vamos começar primeiro respirando e espreguiçando, sempre lento. A gestante não deve trabalhar rapidamente. Isso. E agora vamos mobilizar um pouquinho a pélvica, o movimento circular. Não precisa colocar força, tem que sentir o asfalho pélvico. Chegou a gravidez, coxinha junta, fica tudo molinho, dá pra trabalhar. A reclamação é bumbum e parte interna que fica flácida, não é? Não, toda mãe passa por isso. Bom, segurou aqui. Segurou, você já vai sentir a ação no adutor, no músculo interno. Ok. É o suficiente pra fortalecer. Aí o que eu faço daqui pra frente? Agora pensa na musculatura que você controla o xixi. Soltar e prender. Prende o xixi. E respira. E vamos manter cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco e liberou. E agora nós vamos trabalhar com uma banda elástica. Nós vamos começar com o pras costas. Ok. Super importante, justamente por causa dessa postura, no seu caso, final de gravidez. Você vai segurar mais pra dentro ou mais pra fora, conforme o que você sentir facilidade em abrir. Quanto mais curto, mais difícil. Mais difícil. Então, abre e vê se tá confortável. Então, agora executa oito repetições, mantendo a postura. E agora? Nós vamos fazer um alongamento, Ana, porque 70% das gestantes tem dor lombar. Então, você vai pisar na banda. Ok. E vai estender o joelho, esticar o joelho mesmo, deixando o calcanhar. Agora, leva um pouco o tronco pra frente, até você sentir a onda. Nossa, como a lomba. Agora, a parte final, vamos fazer uma soltura nos pés, que é muito bom pra ativar a circulação. Então, você vai tirar o tênis, eu vou pegar duas bolinhas. E você vai passar a bolinha pelo pé. Assim, pra frente e pra trás? Pra frente e pra trás. Você vai achar um pontinho que é um pouquinho mais dolorido. Pode parar nele, pisar um pouquinho. Essa bolinha, pra mim, eu tô sentindo ela molinha. Molinha. Posso pegar uma bolinha mais rígida? Pode, você vai gostar. Então, mais a bolinha de tênis. Isso ajuda a ativar a circulação e prevenir dor nos pés. Maravilha. Finalizamos. Adorei. Muito bom. Obrigada. Bom, depois dos exercícios físicos, a gente também precisa lembrar que outra parte do nosso corpo que precisa de muito cuidado é a nossa pele, de hidratação. É uma grande transformação ao longo dos nove meses. Por isso, a Gisela, que é mesteticista há muitos anos, está aqui pra poder falar exatamente sobre a transformação do nosso corpo, drenagem linfática e por que a gente tem tanta estria, Gisela, durante a gestação. Ana, durante a gestação, ocorre uma oscilação hormonal e uma diminuição do colágeno. Com o volume do abdômen maior, cria um cenário ideal pra formação da tão temida estria. Pois é, estrias é uma coisa que preocupa e muito todas as mulheres durante a gravidez. E eu pesquisei bastante, escolhi Bepantol Mami pra cuidar da minha pele nessa fase. Bepantol Mami que acabou de chegar no Brasil. Aliás, hoje eu tenho uma família completa pra cuidar de mim e do Alexandre quando ele chegar. Vou espalhar o Bepantol Mami. E eu gostaria que você colocasse as duas mãos aqui, tá? Pra mostrar pra gestantes de casa como é que elas vão devagar, bombeando, muito lentamente, em direção à virilha. Isso. É bem devagarzinho, né? Bem devagar, que esse é o movimento da linfa dentro do corpo. Quando chegar aqui na virilha, dá uma bombeada maior. Até assim. Pra aliviar a pressão das pernas. Agora, o outro movimento que a gente pode fazer pra aliviar toda essa região de mama, lateral, de braço, de costas, é o mesmo movimento, só que da cintura pra cima. Você vai trazer assim, toda essa lateral. E você vai bombeando, bombeando, pra debaixo do teu braço. Só conduz, não precisa chegar até lá. Coloca a mão aqui, ó. Isso. Aqui na parte da saboneteira. Da saboneteira. Que durante a gravidez some um pouquinho, né? Mas dá pra sentir o ossinho aqui. Isso. Aqui assim. Você tá drenando todo o teu corpo, mexendo só nessa região. Só nessa região você tá drenando o corpo inteiro. Agora você faz isso na lateral do pescoço. E pega toda a região pré-auricular. Pra drenar toda a parte da face. E bem levinho. Bem levinho. Dá pra fazer drenagem no rosto também? Dá e deve. No último trimestre de gestação, a tendência é você aumentar essa região do nariz, em cima do lábio superior, embaixo da pálpebra. Perto da orelha, abaixo da orelha e em direção de novo à saboneteira, como a gente fala. O Bepantol Mami, ele é rico em dexapatenol e centela asiática pra hidratar e cuidar dessa pele, que tá bem esticada. Bepantol Mami previne as estrias porque estimula a produção de colágeno. Eu venho usando desde o começo da minha gestação. Eu uso na barriga, nos seios, no bumbum, no quadril. E eu tô super feliz porque minha barriga tá linda. A pele tá lisinha, lisinha. Eu confio no Bepantol Mami e super recomendo. Valeu, Aninha, ó. Beijão pra você e para os Alexandres.